Embora o telescópio espacial James Webb ainda esteja capturando manchetes na mídia por ser o mais empolgante projeto de telescópio do futuro, há outro telescópio terrestre em construção, agora mesmo e que mesmo prometendo ser superior ao James Webb, não recebeu tanta atenção assim. Apresentamos o ELT, ou Extremely Large Telescope do ESO. Então, o que faz dele tão especial? O que se espera alcançar com ele? E como se compara a muitos outros telescópios por aí? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil. E juntos vamos explorar o ELT e ver porque ele pode ser o projeto de telescópio mais emocionante da década. O ELT é um projeto do ESO, ou Observatório Europeu do Sul. Devo dizer que o ESO é uma organização incrível e um prolífico coletor de dados devido aos seus muitos telescópios e instrumentos. Embora seja um projeto europeu, os próprios observatórios estão localizados no deserto do Atacama, no Chile. Esta região foi escolhida devido à elevação dos locais, o que significa que há menos atmosfera entre o telescópio e o espaço. E também porque algumas seções deste deserto não viram chuvas desde o início dos registros. Como o céu está geralmente limpo, isso torna esta região perfeita para observações astronômicas. Embora todos os telescópios individuais do ESO sejam numerosos demais para serem mencionados, vou citar alguns projetos notáveis. Um deles é o ALMA, que é o melhor observatório para observar o universo frio, com nuvens moleculares e poeira. Ele consiste em 66 antenas, todas funcionando em conjunto. Outro notável é o VLT, ou Very Large Telescope, que sem surpresa acabará sendo o predecessor do LLT. É composto por 4 telescópios de 8.2 metros e 4 telescópios auxiliares adicionais de 1.8 metros. Eles podem funcionar em conjunto ou separadamente, dependendo dos requisitos. Quando trabalham juntos, eles podem alcançar uma resolução angular excepcionalmente alta, ou, em outras palavras, eles podem ver os detalhes 25 vezes mais fracos em comparação com a operação separada. Esses telescópios são atualmente os carros-chefes do ESO, e são os instrumentos ópticos mais avançados do mundo. Agora eu mostro a vocês esses outros projetos, porque para realmente apreciar o quão tão ambicioso o LLT é, você precisa compará-lo com os próximos melhores projetos que temos no momento. Então, vamos começar com o seu tamanho. Lembrando que o VLT possui espelhos de 8.2 metros de largura, o espelho primário do LLT terá incríveis 39.3 metros de diâmetro, com uma área de superfície de 978 metros quadrados. Um telescópio desse tamanho significa que o espelho principal será segmentado, com 798 segmentos ao todo. Com o espelho principal sendo segmentado, e isso significa que partes individuais podem ser substituídas e limpas. Com todos os segmentos, o espelho principal do LLT coletará 100 milhões de vezes mais luz do que o olho humano é capaz de capturar, e cerca de 26 vezes mais do que um telescópio unitário VLT. Devido ao tamanho do espelho principal, vários outros espelhos espelhos são necessários para condensar toda a luz no instrumento científico. Isso significa que haverá um secundário, um terciário, um quarto e um quinto espelho antes mesmo que a luz atinja o instrumento. Esses espelhos menores também serão especiais. O espelho secundário será o maior espelho convexo já produzido. O quarto espelho será o maior espelho adaptativo já produzido, com 8 mil atuadores, para que a superfície possa ser ajustada em frequências de tempo muito altas. Ele será ajustável para conter as distorções da imagem causadas pela atmosfera da Terra e também pela vibração do vento no espelho principal. E isso tudo em tempo real. Agora, sem surpresa, com todo o vidro e a necessidade de suportes resistentes, essa estrutura vai ser muito pesada. 3.700 toneladas, o que significa que vai precisar de uma cúpula gigante para sustentá-la e girá-la. Combine isso com o fato de que o local está situado em um deserto que é sujeito a terremotos e essas especificações obrigatórias tornam a cúpula quase tão ambiciosa quanto o próprio telescópio. Depois de concluído, ele terá 80 metros de altura e 88 metros de diâmetro. Para lhe dar uma perspectiva, aqui ele é comparado ao Coliseu de Roma ou ao Estádio Etihad do Manchester City. Para proteger os espelhos durante o dia, essas portas podem se fechar e há parabrisas que reduzem a quantidade de vento e areia que chega aos espelhos. Todo o projeto foi testado em um túnel de vento para garantir que o máximo de vento possível seja direcionado ao redor da estrutura. Embora muito tenha sido feito no projeto para reduzir o seu peso tanto quanto possível, o peso total da cúpula e do telescópio ainda chega a 6.100 toneladas. A cúpula em si também é protegida contra terremotos, pois é construída sobre enormes amortecedores que protegerão o sensível equipamento dos fortes terremotos que ocorrem lá no Chile. Agora, se você já tentou fotografar o céu noturno antes, você deve saber que a menos que tenha uma montagem motorizada de rastreamento de estrelas, você obterá algumas imagens borradas se fizer uma captura de longa exposição. E com o LT não é diferente. Um dos grandes desafios do design do LT não é apenas ser capaz de girar o telescópio, mas também para cima e para baixo, com o mínimo de vibrações possível para permitir que ele obtenha a exposição necessária. Para isso, a parte móvel da cúpula ficará apoiada em 36 carrinhos fixos com rodas na parte superior. A cúpula superior terá uma trilha onde as rodas se encaixam. Esses carrinhos e rodas foram especialmente projetados para produzir o mínimo de vibrações possível. Em seguida vem a montagem Alta Azimuth, a máquina que controla a altitude ou a subida e a descida, e o Azimuth ou a rotação do telescópio. Manter 3.700 toneladas estáveis e sem empenamento, significa que essa deve ser uma montagem impressionante. Todo o pier inferior repousa sob três trilhas circulares de mancais hidrostáticos de óleo, construídas com tanta precisão que seu posicionamento será alinhado corretamente, com uma precisão de apenas alguns décimos de milímetros sobre o seu diâmetro total. A sessão de controle de altitude ficará no topo do pier e é a estrutura que segura o próprio espelho. Existem duas placas semicirculares em cada lado dessa estrutura, apoiadas no topo de um berço de almofadas hidrostáticas. Mancais e calços hidrostáticos basicamente significam que a estrutura está apoiada em uma espessa camada de óleo, que produz um atrito muito baixo e também pode fornecer um efeito de absorção de vibração, ajudando a reduzir ainda mais as vibrações causadas pelos equipamentos e terremotos. O design desse telescópio fica ainda mais impressionante quando você vê como eles lidam com as distorções causadas pela atmosfera da Terra e também as variações causadas pelo vento e mudanças de temperatura. O problema de projeto com telescópios terrestres é que acima deles há uma atmosfera que se move e balança os fótons de luz que chegam, por assim dizer. Isso coloca um limite rígido na quantidade de detalhes que se pode ver no espaço. Sem falar nas vibrações dos espelhos causados pelo menor vento ou a pequena expansão ou contração da estrutura causada por mudanças de temperatura, fazendo com que os espelhos segmentados saiam levemente do alinhamento. Como mencionei, os engenheiros tentaram reduzir esses problemas ao máximo ao construí-lo na Cordilheira dos Andes, a uma altitude de 3 mil metros, onde há menos atmosfera entre o telescópio e o espaço em comparação ao nível do mar. Além disso, com o quebra-vento, ventilação e ar-condicionado potentes, as mudanças de vento e temperatura devem ser mínimas. Mas isso não é o suficiente para obter a qualidade das imagens que o êxodo espera. E isso não desencorajou as mentes mais brilhantes da astronomia e da engenharia, pois criaram um processo chamado de óptica adaptativa. O quarto espelho do telescópio será um espelho adaptativo extremamente impressionante. Um computador acompanhará a turbulência na atmosfera, observando o movimento das estrelas-guia ou mesmo estrelas artificiais criadas por esses poderosos lasers, e enviará correções para os 8 mil atuadores no quarto espelho para distorcer o espelho de modo que a luz refletida por ele atinja o quinto espelho quase como se a atmosfera não estivesse lá. Se você olhar para as estrelas e notar que elas piscam, esta é a atmosfera que está causando a oscilação da luz das estrelas. E esse piscar ocorre rapidamente e o espelho distorcido precisa acompanhar essas mudanças em tempo real. O computador também acompanhará os segmentos de espelho primários para garantir que eles fiquem sempre alinhados. A óptica adaptativa permite que as imagens obtidas pelo ELT possam ser ainda mais nítidas do que os telescópios espaciais, devido ao seu espelho muito maior. Embora a ótica adaptativa não elimine completamente as distorções atmosféricas, o fato de seu espelho ser tão grande significa que ele facilmente acompanhará ou até mesmo excederá o telescópio espacial James Webb em algumas observações. E então, para onde vai toda essa luz capturada? Bem, vai para uma variedade de instrumentos, todos projetados para fazer algo ligeiramente diferente. Alguns dos destaques incluem três espectrógrafos poderosos e duas câmeras incrivelmente avançadas. Aqui você pode ver uma diferença de resolução espacial esperada entre o telescópio espacial Hubble, o telescópio espacial James Webb e o ELT. Essas câmeras funcionarão com eficácia desde o espectro de luz visível até o infravermelho médio. Ambas as câmeras serão alojadas em criostatos para mantê-las resfriadas para que a luz infravermelha não seja afetada pelo calor que sai da própria câmera. Como James Webb estará no espaço, ele pode detectar melhor os objetos mais escuros que emitem luz infravermelha, como galáxias a bilhões de anos-luz de distância. No entanto, o ELT ainda será útil para observar objetos mais próximos, especialmente objetos obscurecidos pela poeira. A poeira fria se torna mais ou menos invisível nas frequências infravermelhas da luz, o que significa que o ELT terá os melhores recursos para ver através dessa poeira em nossa galáxia. E que ciência eles esperam obter com todos esses instrumentos? O design e a tecnologia são impressionantes o suficiente, mas enfim, o que ele verá? Bem, este é o aspecto mais emocionante do ELT. Uma das principais missões é usar as câmeras e espectrógrafos para examinar mais de perto exoplanetas conhecidos. Uma câmera virá equipada com um coronógrafo, o que significa que será capaz de bloquear a luz vinda de uma estrela-alvo para que possa ver melhor os exoplanetas em órbita sem que a luz das estrelas prejudique a imagem. Não espere imagens como as que temos de planetas em nosso próprio sistema solar. No entanto, simplesmente confirmar sua existência irá provar que nossos métodos de caça a exoplanetas são eficazes. Não só isso, mas os espectrógrafos vão analisar a luz que vem destes exoplanetas para determinar sua composição. Os cientistas procurarão especialmente por pistas se de algum modo esses planetas possam sustentar vida. A substância óbvia a ser observada é a água, mas também existem muitos outros marcadores caso a vida extraterrestre seja semelhante à nossa, como oxigênio, metano, óxido, nitroso e clorometano. Falando de planetas, o ELT também examinará os planetas em nosso próprio sistema solar. Metade dos planetas em nosso sistema solar não tem sua própria missão dedicada, então o ELT será o próximo melhor observatório que temos para rastreá-los. Os cientistas também vão observar objetos normalmente escondidos pela poeira, como protoestrelas e estrelas velhas, para nos dar uma melhor compreensão de como elas se formam e sua evolução ao longo do tempo. E por falar em estrelas, ele também vai espiar a linda poeira que obstruece a parte mais fascinante de nossa galáxia, a região diretamente em torno do buraco negro supermassivo em seu centro. Hoje em dia sabemos de 40 estrelas que orbitam o buraco negro supermassivo, mas esperamos ser capazes de detectar muito mais com o aumento da resolução espacial fornecido pelo ELT. Esta é uma região do espaço realmente interessante para os astrônomos, já que o buraco negro supermassivo deforma dramaticamente o espaço-tempo ali, e ainda há muito que precisamos entender sobre um ambiente como este. O ELT também analisará centros de galáxias próximas para ver como eles se comparam. A última coisa que irá investigar mais a fundo, e sei que algumas pessoas odeiam ouvir isso, é a natureza da matéria escura e da energia escura. De acordo com a nossa compreensão atual da física, existe uma força que contraria a gravidade e separa tudo, atualmente conhecida como energia escura. Em pequenas distâncias, a gravidade supera essa expansão do universo, mas ao longo de milhões de anos-luz, o universo está se expandindo rapidamente. Fizemos um vídeo explicando mais sobre isso, e você pode conferir clicando aqui na direita da tela. Além disso, as galáxias têm mais gravidade do que deveriam, o que significa que giram de maneira diferente do que esperaríamos. Essa gravidade extra é atribuída à matéria escura. Novamente, confira esse outro vídeo que fizemos sobre esse assunto, clicando aqui na direita da tela. Citando o êxodo, o que a matéria escura e a energia escura sugerem é que nossas teorias de cosmologia e física de partículas estão incompletas, ou possivelmente incorretas, e que a nova física está lá fora esperando para ser descoberta. Uma tarefa fundamental para a próxima geração de instalações astrofísicas é pesquisar, identificar e, em última análise, caracterizar essa nova física. Com a capacidade de examinar melhor, usá-los ao redor das galáxias para caracterizar a matéria escura, e em conjunto com o telescópio espacial James Webb, ver o universo se expandir em tempo real, algo que não foi possível fazer antes. O LT fornecerá contribuições únicas para decidir se a relatividade geral ou uma teoria modificada melhor descreve a expansão do universo, incluindo o teste de comportamento da gravidade em regiões inexploradas, bem como mapear a história da expansão do universo. Portanto, os dados deste telescópio podem nos fornecer uma nova compreensão da gravidade e da física como um todo. Bem, isso basicamente resume tudo aqui. Infelizmente, ainda teremos que esperar 4 anos para que este projeto tenha sua construção concluída, mas se você já está animado com o telescópio espacial James Webb, espere até que o LT seja concluído. Embora, se tudo der certo, o telescópio espacial James Webb será lançado ainda este ano e implantado sem problemas, e em breve estará nos enviando dados fantásticos que podemos desfrutar enquanto esperamos pelo LT. Então é isso. Quase tudo o que você poderia querer saber sobre talvez o telescópio terrestre mais emocionante da década, o Extremely Large Telescope. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like e inscreva-se no canal. E se possível, compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito o conteúdo a chegar a um número muito maior de pessoas. Um especial agradecimento aos apoiadores do Astron Brasil que ajudam em muito a manter esse trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.